Eu quero ir embora na banheira Olha, caga pedra Olha os pápulos aí Meio de santa não Caga pedra com arame farpado Hã? Não é não Bruna Bora Vamos ver o que é o primeiro pedaço de bolo Primeiro pedaço de bolo Aí é pra Fala no meu salato de trombose Paula Bruna, pessoa baca PAPA PIPA Ui Vamos Paula Bruna Muito obrigada Você é a filha mais querida do papai Vai, a pessoa quer é nóis A segunda, vai a Cilelei Não é a última Obrigada A terceira é Mary Jane Nóis tá aqui A quarta é a Luana A Luana A Luana que é maior Que é gulosa Luana do céu Deixa eu pegar o meu e deixo pra vocês Vai até virante Tá aqui, deixa eu Vou jogar aqui Tá bom Muito obrigado pra vocês Terem feito meu aniversário Mas eu quero que vocês O que é Wesley Estudem 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 Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Amor de filho Vamos chorar Vai... Ura!